Todos que estão acompanhando para saber a nota. E aí, a Ana Bessonova, uma das principais ginásticas do mundo, acabou de ficar em terceiro lugar na final da bola e agora se apresenta a ucraniana na final do aparelho Fita. 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 A Ana Bessonova da Ucrânia se apresentando. Ela passou por uma dificuldade ali durante a apresentação, né Renata? É, teve muitos problemas. Essa é uma coreografia muito boa da Bessonova. É um aparelho que ela tem bastante manejo, bastante experiência, mas realmente não fez uma boa apresentação, com muitas faltas de execução, tanto na técnica do aparelho, quanto nos elementos corporais. Ela que costuma ter notas altas em torno de 27, realmente deve ter uma nota um pouco mais baixa, porque ela perdeu algumas dificuldades e teve muitos problemas mesmo com a execução da parelho. E uma grande e calorosa torcida da Ucrânia, hein? Em Portimão, Portugal, acompanhando aí a Ana Bessonova. É, a Bessonova é uma ginástica que é extremamente aplaudida em todos os lugares que ela compete. É uma ginástica muito carismã, o mais dinâmico possível. E a nota da Bessonova, 25,800, hein? 25,800 pontos. É, e para ela é uma nota baixa, ela que costuma tirar em torno dos 27, quase 28 pontos. Então são dois pontos de diferença, realmente é uma nota baixa para uma ginástica do nível da Ana Bessonova, mas condizente com a apresentação que ela realizou hoje com esse aparelho. E a televisão portuguesa destacando. E a televisão portuguesa destacando.